Se inscrepe na ver se encerrando. Vou para a pola no mar. Jogo por lado vem-pom e vem-jogo por lado, de lá. E vem jogando por lado. E jogando por lado de lá. E vem jogando por lado de cá. E joga por lado, por lado de lá. Amor jogando por lado egário. E vai em jogando por lado, do lado de lá. E vai ficar versus이�uego, de diferença é birra e o방. ogiado jobus VI Korea E vai e vai vai e 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 vai. Vida, vida, vida